Olha, o Farmácia Popular aumentou a oferta de remédios fornecidos de graça e tem muita gente que ainda não sabe dessa novidade. Vamos acompanhar. Estes são os novos medicamentos gratuitos da Farmácia Popular, para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Eles já faziam parte do programa, mas só com desconto no preço. Agora é de graça mesmo. A lista completa tem 41 itens, que inclui tratamentos para problemas de saúde como asma, diabetes e pressão alta. Todo mês, Gésio aproveita o benefício. Metade dos remédios que ele toma faz parte da Farmácia Popular. Ajuda muito, né? Principalmente a gente que é aposentado com um salário baixo, né? Ajuda muito. Para pegar, tem que achar uma farmácia credenciada, que tem um aviso como esse. É preciso documento com foto e receita, seja de médico do SUS, do plano de saúde ou particular. Não pode ser muito antiga, no máximo de seis meses atrás. Se ela não estiver no nome do consumidor, tem que levar uma procuração. E não é só para baixa renda ou para quem está no Cade Único. Todas as pessoas têm direito. O programa foi criado há 20 anos, mas ainda tem gente que não sabe que existe. A gente, às vezes, informa para a pessoa. Ela não sabia e falasse, ah, eu sempre comprei esse remédio e não sabia que fazia parte do programa. Mas nem todos têm acesso a esses benefícios. Em cerca de 800 cidades, não tem Farmácia Popular. São 8 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde diz que está tentando ampliar o número de estabelecimentos cadastrados. Das 90 mil farmácias que nós temos no Brasil, só 25 a 30 mil farmácias têm o Farmácia Popular. Na periferia das grandes cidades, nos grandes vazios do norte, não tem Farmácia Popular. Não tem esse medicamento sendo distribuído. Esse projeto Farmácia Popular é interessantíssimo porque proporciona principalmente para as pessoas de baixa renda acesso à medicação que talvez não teria condição de comprar. Mas o fato é que esse programa precisa ser ampliado porque muitas regiões, ou seja, 8 milhões de pessoas no país ainda não têm acesso ao Farmácia Popular. Então, vamos lá.